Eu sou, eu sou, eu sou o Monobloco Minha escola de samba é meu bloco Minha avenida é sapucari É a rua, sou eu que chego pra invadir A cidade que arde, explode sob o sol E sob a lua Eu vou brincar meu carnaval, bem perto da bateria Que é pra curtir um som legal, do arrastão da alegria Tem samba, charme, rock and roll, shot, baião e xe-xá Tem samba, enredo, funk e soul Vem que o bicho vai pegar Eu sou, eu sou, eu sou o Monobloco Minha escola de samba é meu bloco Minha avenida é sapucari É a rua, sou eu que chego pra invadir A cidade que arde, explode sob o sol E sob a lua Eu vou brincar meu carnaval, bem perto da bateria Que é pra curtir um som legal, do arrastão da alegria Tem samba, charme, rock and roll, shot, baião e xe-xá Tem samba, enredo, funk e soul Vem que o bicho vai pegar Eu sou, eu sou, eu sou o Monobloco Eu sou, eu sou, eu sou o Monobloco Minha escola de samba é meu bloco Minha avenida é sapucari É a rua, sou eu que chego pra invadir A cidade que arde, explode sob o sol E sob a lua Eu vou brincar meu carnaval, bem perto da bateria Que é pra curtir um som legal, do arrastão da alegria Tem samba, charme, rock and roll, shot, baião e xe-xá Tem samba, enredo, funk e soul Vem que o bicho vai pegar Eu sou, eu sou o Monobloco Eu sou, eu sou, eu sou o Monobloco Eu sou, eu sou o Monobloco Eu sou, eu sou, eu sou o Monobloco Eu sou, eu sou o Monobloco Eu sou, eu sou o Monobloco